A gente não dirige só para a gente, né? A gente dirige para a gente, para o motorista do lado, para o pedestre, para o ciclista. Muitas vezes você evita um acidente de uma falha do outro. É uma direção defensiva. O cuidado no trânsito precisa ser de todos. Trânsito é um local de concentração. A pessoa tem que estar focada no que está fazendo. Então estou aqui, a convite da Ipiranga, mergulhada nesse Maio Amarelo, amarelando completamente, para falar sobre essa campanha de conscientização da segurança no trânsito. Neste mês que celebramos o Maio Amarelo, uma iniciativa que há mais de 10 anos vem conscientizando a sociedade e salvando vidas no trânsito, vamos espalhar a mensagem de um trânsito mais seguro. Você já deve ter ouvido falar no Matuê, o cão frentista da Ipiranga. Ele foi atropelado por um motorista que dirigia em alta velocidade. E o pior é que ele sequer prestou socorro. Se aquele motorista tivesse amarelado, poderia ter freado a tempo e evitado o acidente. Mas a vida não é feita de cis. Então, na dúvida, amarele. Eu amarelo. A Ipiranga também amarela. Que tal amarelar com a gente para tornarmos o trânsito um lugar mais seguro? Reduza as desculpas. Reduza a velocidade. No mês de conscientização do trânsito, a Chevrolet quer destacar que segurança é a base para mover e conectar as pessoas ao que realmente importa. Com o pé na areia em Fortaleza, para falar sobre o Maio Amarelo. E eu estou falando com o... Matheus. Marcela. Breno. Um amiguinho. Socorro. Neide Sales. Eu trouxe uma charadinha para você. Você tenta acertar, você pensa. Ok. Vamos lá. Por causa de minhas luzes coloridas, posso controlar e organizar o tráfego dos veículos. O que sou eu? Meu abraço pode proteger a vida dos motoristas e passageiros durante uma colisão. Quem sou eu? Tantananã.